Bom, boa noite a todos. Pessoal, a gente tá aqui com um pessoal no treinamento, onde eu vou falar um pouco como que funciona essa ferinha aqui. Então a gente vai fazer aqui uma simulação e eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Então, funciona da seguinte maneira, você vai digitar lá SeuCreditoViraDinheiro.com.br, aqui no nosso site em Faça Uma Simulação. Vou escolher a bandeira, a bandeira do meu cartão é Mastercard, tá? Então eu vou aqui Master Visa. Aí a tabela, lógico, eu vou pegar pra mim e vou pagar a menor taxa, né? Aqui, 8% na tabela C. Vou colocar aqui o valor de R$100,00. R$100,00. Vou iniciar a simulação. Foi feita aqui a simulação em 6, em 8, em 10, em 12. Eu vou fazer em 6 vezes pra pagar menos juros, né? Tô fazendo essa simulação só pra mostrar pra vocês como que funciona. Feito isso, galera, eu vou aqui na maquininha e aí como que vai funcionar. Vamos lá. Eu tô aqui na maquininha. Eu vou colocar aqui, pagamento. Vou colocar, ó, tá vendo aqui? R$115,81. R$115,81 é o valor. Entra. Crédito. Parcelado sem juros, porque eu já tô cobrando juros. Tá vendo aqui, ó? R$6,00 de R$119,00. R$6,00 de R$19,30, R$6,00 de R$19,30. Beleza? Vou fazer aqui em 6 vezes. Olha lá. 6 vezes sem juros. Aproxime o cartão. Aproximei o cartão e... Aprovado, galera. Saiu o papelzinho aqui. Só tirar as informações. Mas está aqui, ó. Crédito. Em 6 parcelas de R$19,30. Pagamento aprovado. R$115,00. O papelzinho aqui, ó. Em 6 parcelas de R$19,30. Em 6 parcelas de R$19,30. Com 1 parcelas de R$19,30.